Música O Chile é um dos países do novo mundo no qual o vinho mais progrediu. Há bodegas maravilhosas e algumas uvas adaptaram-se perfeitamente bem ao país, como a uva carmené, por exemplo. Mas esse país é tão estreitinho, não? Tiveram que plantar os vinhedos todos espremidos, ou então vieram de lado, porque o que ele tem de estreito, tem de comprido. Ora, larga esse guia e admira a paisagem. Olha esses picos nevados. Sua geografia exuberante torna o Chile um local único. Estreito e extenso, o país conta com um dos mais áridos desertos do mundo, o Atacama, com uma das maiores altitudes, a Cogileto dos Andes e com um mar extremamente gelado e rico em espécies. Mas o que a sua produção de vinhos tem a ver com tudo isso? Tudo. Desafios que surgiram pelas dificuldades geográficas foram resolvidos com técnica e o resultado é alta qualidade. A água que vem do degelo dos Andes irriga os vinhedos na medida exata. Tudo é calculado. Desde o século XIX, houve um grande investimento em vinícolas, que receberam não apenas consultoria de enólogos europeus, mas infraestrutura moderna, de ponta. Nesta época, a sua localização geográfica teve um papel fundamental. A praga filoxera, que atingiu vinhedos em vários locais do mundo, não afetou o Chile. O país ficou protegido por suas barreiras naturais. Ao norte, o deserto do Atacama. Ao sul, as geleiras da Antártida. Ao oeste, o Oceano Pacífico. E, ao leste, a cordilheira dos Andes. Enquanto os vinhedos de importantes países produtores foram dizimados, os chilenos permaneceram intocados. Cabernet Sauvignon, Camenet, Pinot Noir, Melô e Vinho Branco, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Nosso patrimônio de vinhas europeias, principalmente francesas, é a espinha dorsal da produção local. Hoje, o Chile está entre os dez maiores produtores mundiais. A maior relevância está no fato do vinho chileno ser o mais consumido no Brasil, justamente por ser um produto fácil de beber, com taninhos macios, aromas e sabores bem frutados e também pelo custo mais baixo. Dionísio, vamos embora. Por que viemos ao Chile se a maior parte das garrafas deles estão nos supermercados lá do nosso país? Ah, deixa disso. Olha a paisagem, olha a paisagem. Nas regiões do Maipo, Aconcágua e Rapel, além de outras, as uvas tintas mais utilizadas são Cabernet Sauvignon, Carmenet e Merlot. A casta tinta Pinot Noir, junto com as maravilhosas brancas Chardonnay e principalmente a Sauvignon Blanc, são cultivadas em regiões mais frias, como a de Casa Blanca e a San Antonio. Esse é um dos nossos melhores peixes. Traga-me um Cabernet com bastante tanino. Não! Se os senhores aceitarem uma sugestão, posso trazer um Chardonnay ou então um Sauvignon Blanc. Considerados únicos, os vinhos brancos chilenos se harmonizam perfeitamente com a riquíssima variedade de peixes e frutos do mar, encontrada no extenso litoral do país. Como o Chile não tem uma herança gastronômica forte, seus versáteis vinhos são bem aceitos pelos europeus e combinam muito bem com a gastronomia do velho continente. Estou muito feliz com o que eu vi e contemplei na Argentina e no Chile. Agora vamos ao velho mundo! Então, vamos passar antes em casa para eu pegar meu chapéu e minha bengala. E um guia da Europa, meu caro amigo! Se inscreva no canal!